Eu te falei foi a verdade Mas você não acreditou O nosso amor então voou Foi embora e agora Eu te falei foi a verdade Mas você não acreditou O nosso amor então voou Foi embora e agora acabou Você não quis acreditar Que te falei só em te deixar Então segui o meu caminho em frente Você traiu o meu amor Você me pediu ele de volta Agora eu te dei a mesma porta Eu te falei foi a verdade Mas você não acreditou O nosso amor então voou Foi embora e agora acabou Você não quis acreditar Que te falei em te deixar Então segui o meu caminho em frente Você traiu o meu amor Você me pediu ele de volta Agora eu te dei a mesma porta Eu te falei Eu te falei Eu te falei Eu te falei